Ó, é aqui ó, um cafezinho com as comprinhas, depois vamos no Walmart também, é bem loja assim, bem muquifo, né, porque eu adoro o muquifo, assim, bem um muquifão, tá, vou esperar que seja uma coisa chique. Então, aqui tá dizendo que é o Blue Button Month, então é o, se tu ver, se tu ver um Blue Button, né, uma marca azul, assim ó, last chance, última chance, tem 50% de desconto, então as coisas já são baratas, tipo ó, se for 9 dólares, vai ser 4,50, já é tudo muito barato, Se tu encontrar o, esse Blue Button aqui, vai ser mais barato ainda. Ó, 14 dólares por essa, essa tábua gigante de bambu, eu tenho essa tábua, acho que tá até na hora de comprar outra, minha já tá ficando bem, mas olha que maravilhosa, dá até pra servir petiços, melo, olha só, 14 dólares. Várias tábuas, várias tábuas, olha que tábua mais linda, tem até um mármore aqui, ó, olha só, nossa, 9 dólares. E ela é bem pesada, ui, eu acho que é um, é tipo um mármore. Nossa! Ai, que linda, acho que eu vou levar pra fazer meus vídeos de café. Ai, que linda, bem pesada, olha só, 9 dólares. Gente, olha que copo gigante. Gente, olha que copo gigante. Ai, que almofadas lindas. Olha, esse aqui é da, da Índia, 12 dólares, ai que linda. Olha só. Normalmente eles não têm almofada bonita, mas hoje... Ai, que linda. Olha só. 12 dólares. Nossa, que pesada. Gente, que linda. Olha só, mano. Olha só. Olha essa daqui. São bem de qualidade. Vamos ver. 12. Olha que linda. Amei as almofadas. Olha que tapete gigante. 169. Uau. Olha que tapete bonito, bem grosso. 19 dólares. Olha que lindo. Foi bem grande. Ó, tem até mala agora, ó. Mala. Aqui. 49. Ó, bem boa. Uau. E lá tem os tapetes. Os vasos agora pra... Pra primavera e pro verão. Ah, tem uma coisa que eu vou comprar aqui, que é o... Esses... Essa fralda aqui pros meus cachorros. Não é fralda, é... É pra eles mijar em cima. Training pads. Eu tô esquecendo tudo em português, tá? Training pads. Vou levar desse aqui. Vou levar desse aqui. Aqui sempre tem muitos tapetes lindos. Ó, tem aqueles tapetes pra criança brincar em cima. Olha que gigante. Nossa, que gigante. Olha só. E quanto é que é isso? 9 dólares. Esse aqui deve ser um pouco mais. Ó, 20 dólares. Mas bem grandão pra criança, ó. Gente, aqui... Aqui na... Aqui tem umas panelas maravilhosas. Assim, de inox. Que tu pode colocar até no forno. Eu faço bastante... É... É... Slow cook, né? Cozinhar devagarzinho. Aí eu coloco um papel alumínio em cima e coloco no forno. Olha as panelas. Olha que maravilha. Olha... Eu tenho... Eu tenho essa panela gigante aqui, ó. Eu acho que eu nunca usei. Acho que esse ano eu vou fazer uma panelona de milho. Vou chamar um monte de gente pra comer milho. Olha que linda. Ó, eu tenho essa. Os preços são ótimos. Panela de inox. Ai, que linda essa aqui, ó. Ai, que linda. Que linda. Meu Deus, que linda. Ai, que fofa. Ó, 24. É, ela tem fundo duplo ou triplo. Maravilhosas essas panelas. Se eu não me engano, elas são feitas na Alemanha, se eu não me engano. Se eu não me engano, é na Alemanha, tá? Aqui, vê. Olha só. 39, mas olha o panelão. Linda. Eu tenho todas essas panelas. Ó. Meu café tá perdido aqui. Ai, adorei esse aqui pra botar na coffee table. Três dólares. Family. Family. Better together. A gente vai fazer uma coisa demais. Better together. Que legal. Olha que lindo, esses porta-retratos 2 dólares Olha que lindo, uma madeira bem bonita Olha que lindo, olha que lindo Esses pães para vocês. Olha que lindo esse trem. Um vintage. Vintage trem. Olha que lindo. Parece o trem aqui do Canadá. Que atravessa o Canadá. Que legal para presente. Para menino. Para menina também. Não só para menino. As netinhas do Bruce. Elas gostam de carrinho também. Olha só. Que bacana. Olha só. Ai amei. Amei esse trem. É isso. Olha só. É isso. É isso. É isso. Obrigado. Ó, faca pra steak, 9 dólares por 6, da Cuisinart. Ó, essa aqui vem com afiadora, ó. 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 Ó.